A Catedral de Castanhal, no domingo 5 de dezembro, acolheu cerca de 1.100 adolescentes na primeira jornada diocesana do J1. O evento começou às 10 da manhã, com a Santa Missa, e encerrou às 16h30. Padre Paulo Vitor, que coordena com sua equipe o J1 na diocese, falou das motivações do evento e como surgiu a ideia do nome, JDJ1. Bom, a ideia da JDJ1 até foi surgir como uma brincadeira mesmo, porque nós havíamos pensado já um encontro, um grande encontro em nível diocesano, aqui na nossa diocese para os adolescentes, por conta que a pandemia não permitiu o campo de verão, e a gente sentia já nesses dois anos que eles necessitavam, reclamavam, escutavam os animadores, queriam se encontrar. Então nós decidimos fazer este encontro um dia, e pensando, conversando qual o nome que nós iremos dar para o evento, precisa ter o nome, estava na proximidade da JDJ mesmo, da nossa diocese, e a gente falou, então vamos chamar de JDJ1, né? Jornada de diocesana do J1, e surgiu esse nome como uma brincadeira, mas justamente para, neste momento, nos ajudar a encontrar todos esses adolescentes, já nos preparando, com a graça de Deus, se assim ele nos permitir, para o grande campo de verão que acontecerá no próximo ano, que está marcado em Santa Maria, mas vamos saber se vai ser em Santa Maria ainda, ou vai ser em outra paróquia. Mas o importante é que queremos que aconteça o campo de verão. E o dia de hoje foi maravilhoso, iniciamos com a Santa Missa, tivemos a apresentação das paróquias, muito animadas, e também elas mesmas trouxeram apresentações, teatro, dança, testemunhos, a presença do nosso bispo Dom Carlos apresentando a catedral para eles, até porque essa foi uma das propostas pensadas no início para cá, porque muitos dos adolescentes nunca tinham entrado na catedral. E Dom Carlos fez uma apresentação muito bonita, muito catequética, desta belíssima igreja da nossa diocese, e encerramos com a nossa adoração. Foi um dia muito proveitoso, com uma presença muito bonita dos adolescentes, e a gente está muito alegre com tudo aquilo que aconteceu. Além de momentos de animação, embaladas pelo vocalista da banda Paz Inquieta, Ramon Loreno, a programação teve também a presença de Dom Carlos Verzelete, que apresentou a catedral aos adolescentes. O bispo também contou a história do jovem Beato Carlos Acutis, um adolescente que se tornou exemplo de santidade para o mundo inteiro atualmente, de quem agora a diocese tem uma relíquia, com a qual os adolescentes foram abençoados na tarde de domingo, e que também futuramente fará parte do altar da catedral. Foi gratificante, foi muito gratificante ver todos eles vindo, porque a minha turma, ela só é, são sete, porque eu faço com o meu bairro, e são só sete adolescentes que frequentam. E foi muito lindo ver todos eles fazendo esforço de vir, participar, e foi incrível. E para ti como animadora, como é viver um momento como esse? Foi lindo também, foi a primeira vez que eu participei de algo assim, e foi incrível ter essa experiência, foi muito lindo. A JDJ1 concluiu com a adoração ao Santíssimo Sacramento, já que o tema do evento era Adolescentes, sozinhos não dá, só dá com a Eucaristia.